Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais uma aula de tópicos especiais de ciências humanas, a nossa décima primeira aula, e a gente vai continuar falando sobre ética contemporânea e existencialismo, só que nós falaremos agora sobre Sartre. Então, a gente já teve uma aula sobre Kierkegaard, sobre o sacrifício de Isaac, o salto para a fé, e hoje a gente vai falar sobre a filosofia sartreana, né? Então, quando a gente começa a falar de Jean-Paul Sartre, a primeira coisa que a gente vai firmar, que a gente vai relembrar com muita certeza, é a ideia de que para Sartre, a existência precede a essência. Em Kierkegaard, isso já tinha aparecido, né? Kierkegaard também vai falar bastante, por isso que ele é um existencialista, ele também vai focar nessa questão de como que o homem constrói a sua essência, e por isso vai falar dos três estágios e tudo mais. Só que para Sartre, isso aqui vai ficar muito mais palpável, né? Esse entendimento é muito mais definidor na filosofia sartreana, a gente começar a perceber essa questão de que o homem primeiro existe, e conforme ele traça a sua vida, conforme ele experimenta a vida, ele vai criando a sua essência, tá? Então, a ideia vai ser justamente de que o homem, ele existe para depois se definir. Então, quando a gente vem na filosofia sartreana, a gente vai ver que ela se baseia em um tripé, né? Aonde eu vou ter aqui a questão da liberdade, o conceito da liberdade, aonde eu vou ter a questão das escolhas pessoais, e a partir então dessa ampla liberdade de viver, e a partir dessa vivência tentar achar a minha essência, e a partir das escolhas que eu faço durante a minha vivência, eu vou ter a questão da responsabilidade. Então, esse tripé que Sartre vai tentar estudar para tentar entender a condição do homem, né? A existência humana. E aí, quando a gente vai falar que a existência precede a essência, a gente vai ter aqui essas características próprias da filosofia de Sartre. O homem não é propriamente nada, porque ele tão somente existe, ele não é pré-determinado, ele não tem alguma coisa que o defina. O homem é o nada, um encontro com nada, ele não tem algo que o caracterize. O homem, então, é um projeto de ser. Essa ideia de ser um projeto é muito importante na filosofia sartreana, justamente porque como o homem não tem nada que o defina, eu não vou falar que ah, o ser humano é racional, eu não vou ter nada. O homem existe, e a partir da sua existência que ele vai tentar entender qual é a sua vivência. Então, o homem é sempre um projeto daquilo que ele vai traçar na sua caminhada. Sartre, ele vai falar que o homem se lança no mundo. Essa ideia, então, de que ele tem um plano e ele se lança atrás, né? Ele se lança pra buscar esse plano. E aí, já que eu tenho um plano, eu constantemente vou ter escolhas. Eu vou ter que ir pelo lado direito, pelo lado esquerdo, eu vou ter que pular, eu vou ter que agachar, eu vou ter que me esconder, sei lá, tô pensando assim num caminho bem doido, né? Mas, o homem, então, dentro desse projeto em que ele se joga pra vida, né? Ele se lança pra vida, ele vai começar a ter essa questão da liberdade e da responsabilidade. Liberdade pra escolher o seu próprio projeto e o caminho que ele vai traçar pra atingir esse projeto e a responsabilidade. A responsabilidade de saber que todas as suas ações, elas vão ter um preço, né? Ela vai ter uma consequência e o preço dessa consequência é tão somente seu. É o seu que usufruiu da sua liberdade e o seu que tomou as suas escolhas, tá? Então, o homem não tem nada que o determine. Por isso que pra Sartre vai ter aquela ideia de que até o não escolher, já escolher, né? Até quando eu me eximo da responsabilidade, eu não posso fazer isso, a gente vai ver aqui mais pra frente, mas até quando eu falo, ah, eu já não quero escolher, não, já é uma escolha, eu tô escolhendo não escolher, tá? Então, mesmo dentro dessa condição, eu preciso assumir as consequências das minhas ações. E aí, que o homem, ele começa a sentir o peso da sua liberdade. Ele começa a ver que a liberdade é uma coisa, é um fardo, é uma fatalidade, né? A liberdade não é essa coisa que me deixa leve porque eu posso ter as minhas escolhas. Não, cada escolha, ela me traz muita responsabilidade. É uma fatalidade muito grande, é algo pesado, porque as minhas escolhas, elas determinam, então, se o meu projeto vai dar certo, se não vai, se eu tô me distanciando muito do meu projeto, se eu não tô. Então, inicialmente, a filosofia sartreana, ela vai apresentar essa questão desse peso da liberdade. Somos todos livres, mas a liberdade, ela tem em si essa característica um pouco pessimista, tá? Esse gênesis equais, essa condição que não é tão positiva assim. E como a gente já falou que o homem é um projeto, o homem se lança no mundo, o homem tem a obrigação de agir, né? Já que eu sou um projeto, eu preciso agir. Então, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa, mas de fazer de mim mesmo alguma coisa. Eu tenho a obrigação de fazer de mim algum algo, já que eu preciso tentar achar uma essência, eu preciso traçar um projeto, eu preciso ter um plano. E se eu tenho a obrigação de agir e de fazer de mim alguma coisa, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço e por aquilo que eu me faço. Percebam que aqui, quando eu começo a falar de responsabilidade, eu tô falando de muitas coisas. Porque a minha ação, ela é externa, ela é para o mundo além de mim, ela é para os outros, mas ela também é para mim, ok? Então, quando eu vou falar sobre liberdade e responsabilidade aqui para Sartre, eu tenho que ter em vista que a minha ação, ela vai modificar aquilo que eu vivencio, o espaço, o tempo, as relações nas quais eu estou inserido, mas também vai me modificar e também vai ter esse preço individual e pessoal. E aí, que Sartre, ele começa a falar, isso não vai ter aqui nos slides, então se vocês puderem anotar, será ótimo. Sartre, ele começa a diferenciar o ser em si e o ser para si. Dois conceitos aí, sartrianos, que são muito importantes. O ser em si, a gente escreve assim, ó, ser, hífen, em, hífen, si. Ser em si, porque é um conceito. O ser em si é aquilo que Sartre vai nomear para todas as coisas que possuem uma identidade fixa e pronta. Ele vai nomear tudo aquilo que trata a si mesmo de maneira rígida, de maneira determinada. O ser em si, que Sartre está nomeando, é aquilo que não possui consciência de liberdade, porque é algo que já é definido, algo que já é encerrado, algo que já é engessado, algo que é fechado em si mesmo. Então, o ser em si, refere-se a objetos e tudo aquilo que não tem consciência. Correto? O ser em si é aquilo que é superfluo, não possui sentido de ser em relação a alguma coisa com o outro, porque ele já é limitado em si mesmo. Então, perceba que o ser em si é aquilo que já tem uma essência caracterizada, aquilo que é determinado a ponto de não poder fazer escolhas, de não se relacionar com o outro. Ele não estabelece relações autênticas, porque ele não conhece a possibilidade de mudança. Ele simplesmente é aquilo que é ditado pela essência dele. Correto? Então, o ser em si é aquilo que só vê a si mesmo, tá? Aquilo que é findado em si mesmo. Aquilo que não vai extrapolar, porque já tem ali tudo definido, tudo certo. Já o ser para si, esse conceito de Sartre, ser, hífen, para, hífen, si, ser para si, é aquilo que Sartre vai caracterizar como pura abertura, como aquele ser que encara a liberdade e o risco das suas escolhas. O ser para si é aquele ser que se reconhece como único, como singular e que, sobretudo, se reconhece como vir a ser. Então, olha só, o ser para si, aquele que sabe, que tem obrigação de se fazer alguma coisa, ele reconhece a mudança e ele se reconhece como um vir a ser. É justamente esse ser do projeto, esse ser que se lança para as possibilidades da mudança e da vida, da vivência. Então, Sartre vai sugerir que o ser para si é a liberdade. O ser para si é essa possibilidade do ser alguma coisa, é essa possibilidade do mudar de ideia, é essa possibilidade de seguir outro caminho, é essa possibilidade de fazer um plano. Então, o ser para si, ele experimenta o vazio, porque quando ele se lança para o mundo, não tem nada determinado, é ele que tem que escolher, é ele que tem que traçar o caminho, é ele que tem que seguir em frente. E é por isso que o ser para si é pura transcendência. Ele transcende a si mesmo, correto? Então, sempre que eu vou falar do ser humano, por ele ser um projeto, por ele se lançar no mundo, por ele não ser autodeterminado e por ter essa característica da liberdade, do se procurar no mundo, porque ele existe e só depois ele traça a sua essência, é que eu vou poder falar que o homem é um vir a ser, é por isso que eu vou falar que o homem é uma transcendência e é por isso que eu vou diferenciá-lo de qualquer outro objeto que é chamado por Sartre de ser em si. Tudo certo até agora? Alguma dúvida? Não deixem de mandar dúvidas no fórum, tá? Para a gente poder saná-las, para a gente poder conversar, para a gente também poder trazer outras partes do assunto que às vezes não couberam na aula, mas é interessante da gente conhecer sobre a filosofia de Sartre também. E aí, há sempre um projeto de vida, sempre. Só que eu falei para vocês agora há pouco que o ser para si é um vazio, ele é pura indeterminação, porque eu me lanço no mundo e eu me lanço de fronte ao nada. Então, o ser para si é esse ser que está sempre entre dois polos. Olha ele ali dando tchauzinho para você. Ele está entre aquilo que já foi e não pode ser mais, que não tem como voltar atrás, que já passou, que as escolhas já foram feitas, e aquilo que eu desejo ser e ainda não sou. Aquilo que eu estou fazendo o projeto, aquilo que eu estou me lançando. E o que é o ser, de fato? Nada. O ser é um nada. Essa experiência com o vazio. Então, somente a existência. Tá? Então, o ser para si, o homem, o ser humano, ele é justamente esse nada. Então, é justamente nesse encontro com o nada, em estar de fronte ao nada, que o homem, ele começa a se questionar sobre a sua liberdade. A liberdade humana é aquilo que faz com que eu venha a ser aquilo que eu desejaria ser. Bom, né? É aquilo que faz com que eu venha a ser aquilo que eu projetei. É aquilo que faz eu vir a ser aquilo que eu tracei, aquilo que eu me lancei no mundo. Mas é justamente diante dessa liberdade que o ser para si vai experimentar a angústia da escolha. Porque toda hora você vai ter que escolher alguma coisa. Porque toda hora você tem que escolher qual caminho que você vai tomar. Se ele é certo, se ele é errado, se ele é justo, se ele é injusto, se ele é coerente, se ele é incoerente. E toda hora você vai ter que ter uma escolha diante de todas as possibilidades que se abrem à sua frente. Então, essa ideia da liberdade, ela também tem ali o seu peso. A gente já falou que é uma fatalidade. E a angústia é um sentimento que a gente experimenta de fronte, encarando essa liberdade. Primeiro porque eu faço escolhas sem saber das suas consequências. Então, eu faço escolhas sem saber de fato qual preço que eu vou pagar por elas. E depois, porque eu posso não saber quais escolhas tomar. Às vezes as opções são demais. Então, dentro dessa ideia de liberdade, de angústia, de mil opções que eu tenho. Sartre, ele vai identificar um outro conceito que ele vai chamar de má fé. A má fé é quando dentro todo esse meu leque de escolhas, de liberdade, dentro de todo esse meu sentimento de angústia, de indecisão, eu deposito as responsabilidades da minha escolha em algo que está fora de mim. Ou seja, eu não me responsabilizo pelas consequências das minhas próprias escolhas. É como se eu falasse assim, Ah, eu escolhi esse caminho, mas eu não sabia que ele ia dar errado. Ninguém me contou. Deixa eu ver outro exemplo. Ou eu escolhi outro caminho, porque meu pai falou que era pra eu fazer assim. Ou então, quando eu coloco a culpa na religião. Ou então, quando eu coloco a culpa na ignorância. Não sei, a gente vive colocando culpa em mil coisas diferentes. Eu não faço uma coisa e pra eu não assumir a responsabilidade dessa minha escolha de não fazer, eu coloco a culpa em algo que está além de mim. Eu deposito a responsabilidade da minha escolha em algo que está fora de mim mesmo. É muito legal a gente falar disso, porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Então, eu não estudei por esse assunto da prova porque o professor não avisou claramente. Ou eu não tirei uma boa nota na prova porque no dia eu estava com muito sono. Enfim, a gente vive se cercando aí de desculpas, que são as que o Sartre vai chamar de má fé. Bom, dentro então daqui do meu assunto de liberdade, eu vou ter essa questão da frustração. Sartre, ele vai dizer que você nunca poderá ser aquilo que você deseja ser. Pim! Aí a gente leva, né, um tapa na cara. E é justamente isso. Nessa nossa vivência de tantas escolhas e de tamanha liberdade, e de não sermos definidos, de estarmos buscando uma definição para nós mesmos, a gente é um projeto. Mas quase nunca a gente chega no fim do nosso projeto. Porque a gente vai mudando de projetos ao longo das nossas ações. Porque a gente vai modificando esse projeto. E porque esse projeto, ele vai sendo influenciado por tantas outras coisas que não dependem tão somente da gente. E então, a frustração é um sentimento que convive, né? Que acompanha ali a nossa liberdade humana. Mas Sartre, ele vai falar que a gente precisa ter coragem. O homem, ele tem que projetar o máximo possível a realização da sua vida. A gente precisa ter coragem para não se fechar nessa frustração e não estagnar. A gente precisa ir em frente, a gente precisa fazer mais um pouco. A gente precisa descobrir novas possibilidades. E aí, um dos livros mais conhecidos de Sartre, se chama O Existencialismo é um Humanismo. Justamente porque ele vai falar que quando eu me penso enquanto existência e antigenciência, quando eu me penso enquanto ser para si, eu consigo ver todo o meu humanismo, eu consigo ver toda a minha fragilidade, mas toda a minha potencialidade. E aí, o Existencialismo é um Humanismo é uma filosofia que faz com que o ser humano se assuma como ele é. Saiu um N a mais aqui. No lugar errado, na hora errada, eu que assuma as minhas ações, né? Escrevi errado, perdão. Mas, a filosofia, essa filosofia de o Existencialismo é um Humanismo faz com que o ser humano se assuma como ele é. Como ele de fato é. Só que, parece que sempre tem um só, né? Para falar de Sartre. O homem, ele precisa assumir os seus projetos só. Desamparado. Porque são as minhas ações, são as minhas responsabilidades. Então, o peso da liberdade e da impossibilidade de realizá-la totalmente. Esse peso, ele me influencia o tempo todo. Esse peso, ele me acompanha. Não há Deus, não há natureza, não há essência, não há algo que eu possa usar de muleta, que eu possa usar para me apoiar, para eu me eximir das minhas responsabilidades e das consequências das minhas ações. Frente a isso, Sartre, ele vai ter uma outra frase também, que é muito característica, que é muito interessante para a gente pensar em mil coisas, que é a que Sartre vai falar que o inferno são os outros. Alguém já escutou essa frase? Quando Sartre, ele fala que o inferno são os outros, ele vai voltar naquela ideia de que o homem está condenado a ser livre. O homem está condenado a ser livre porque tudo que ele faz na sua vida são escolhas. O homem está condenado a ser livre porque eu não posso deixar de fazer escolhas. Eu não tenho essa possibilidade. Eu estou o tempo todo fazendo escolhas. Só que Sartre, ele vai falar que quando eu estou me projetando, transcendendo, quando eu estou criando os planos da minha existência, eu divido a minha realidade com outros, né? A minha existência esbarra na existência de outros. Só que enquanto eu, eu, promovações, enquanto eu faço escolhas, enquanto eu uso da minha liberdade para vivenciar o mundo, a responsabilidade é tão somente minha. Ah, professora, mas o outro... Não vamos agir de má fé. As ações dos outros vão ser responsabilidade dos outros. Mas eu, enquanto convivo com outras pessoas, preciso me responsabilizar pelas minhas ações. E por quanto as minhas ações afetam a vida dos outros. Então, a gente busca culpabilizar, apontar um responsável pelas nossas ações. A gente quase sempre utiliza de má fé. E aí, a frase de que o inferno são os outros, muitas vezes vai ser encaixada nesse contexto um pouco irônico, né? Eu sou perfeito. Eu não erro em nada. Mas os outros sempre me levam para o erro. O erro está sempre nos outros. O inferno, né? Aquilo que é o oposto ao angelical, que é o oposto ao certo, que é o oposto... É sempre dos outros. Eu, por acaso, fui na onda. Existe essa questão irônica aqui em Sartre. Só que essa frase de que o inferno são os outros, ela vai aparecer pela primeira vez numa peça teatral que Sartre fez, porque Sartre vai escrever bastante literatura e teatro, justamente porque esses temas existencialistas que ele propõe, eles dão muita margem a essas histórias, a essas... a essas construções literárias complexas que mostram ali a humanidade das personagens. E então, ele vai escrever essa frase de que o inferno são os outros numa peça que se chama Entre Quatro Paredes, que em francês seria Ali Ruiz Cló. E a frase dessa peça, ela vai dizer assim... O bronze, aí está. Eu contemplo e compreendo que estou no inferno. Digo a vocês que tudo estava previsto. Eles previram que eu haveria de parar em frente deste bronze, tocando com minhas mãos, com todos esses olhares sobre mim. Todos esses olhares que me comem. Volta-se bruscamente. Ah, vocês são só duas. Pensei que fossem muitas, muitas mais. Ri. Então, é isso que é o inferno. Nunca imaginei. Não se lembram? O enxofre, a fogueira, a grelha. Que brincadeira. Nada de grelha. O inferno. O inferno são os outros. Então, Frade, ó. Sartre, ele vai escrever isso aqui porque... Nessa peça, né? Entre Quatro Paredes, ele vai apresentar um cenário onde três pessoas completamente diferentes entre si, elas estão presas num quarto, por isso que é Entre Quatro Paredes. e conforme a peça vai se desenrolando, o Sartre, ele vai demonstrando como que as pessoas, elas vão começando a se julgar. Elas vão começando a olhar o outro, criando... criando juízos de valores, elas começam a brincar de Deus, né? Já que eu não tenho mais Deus pra me sustentar na filosofia sartreana, já que eu não tenho mais Deus pra assumir as minhas culpas, pra me servir aí de muleta, Sartre, ele começa a ver isso, que são os próprios homens que se julgam, são os próprios homens que se cobram, são os próprios homens que... fazem esse peso, né? sobre a vida um dos outros. Então, dentro da peça, fica entendido que, para Sartre, somos resultados das escolhas que fazemos e das contingências em que estamos inseridos. Toda escolha que fazemos afeta outras pessoas, pois uma condição de nossa existência é de estarmos sempre em relação com outras pessoas. Quando eu faço uma escolha, escolho por mim e por toda a humanidade. Cada uma de minhas escolhas possui uma implicação ética por estar justamente em relação com outras pessoas. O outro, nesse sentido, possui um papel muito importante na efetivação de minhas escolhas. Se toda escolha que faço altera a mim mesmo, ela, portanto, também interfere na relação que estabeleço com outras pessoas. É nesse sentido que o outro interfere em minhas escolhas, seja concordando ou discordando, apoiando ou recusando, estimulando ou reprimindo. Todas as escolhas que fazemos envolvem outras pessoas, ao mesmo tempo que tudo o que escolhermos transformar em nós mesmos. Também passará pelo olhar e pelo crivo dos outros. É nesse sentido que o inferno são os outros. Pois, segundo essa concepção, não há um Deus para nos julgar, nem um local queimando brasa para punir nossos pecados. São os outros que estão, a todo momento, nos observando, julgando e medindo. O olhar dos outros nos petrifica para este. nomeia a pessoa que somos do modo como eles nos percebem e toda percepção é uma interpretação. O conflito é uma condição da relação humana, visto que cada pessoa parte de um referencial e possui buscas, desejos e expectativas diferentes. Somos livres para fazer escolhas, porém, responsáveis pelas escolhas que fazemos. Do mesmo modo que nós, os outros também fazem as escolhas e, ao efetivarmos as nossas escolhas, percebemos que nos esbarramos na necessidade do outro fazer suas próprias escolhas também. Tá? Então, essa nossa aula, ela foi uma tentativa da gente aprofundar um pouquinho naquilo que a gente viu nas aulas de base comum, de trazer alguns assuntos, assim, com um pouquinho mais de discussão, com um pouquinho mais de intensidade. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? E, lembrando que é um assunto que cai na oito, tá? O Existencialismo de Sartre. E é isso. Qualquer dúvida que tiverem, não deixem de postar lá no fórum de dúvidas. Bons estudos para todos e até a próxima aula.